Oi, tô aqui pra responder as suas questões de amor neste janeiro de 2018. Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui três arcanos e você vai me dizer se você vai escolher o número 1, o número 2 ou o número 3. Então, eu vou pedir aí, por favor, pra que você conecte com a sua questão que eu vou posicionar aqui as nossas cartas, nossas lâminas professoras, ok? Então, conecta aí com as perguntas relacionadas à afetividade que você queira fazer. Então, a gente tem aqui, ó, número 1, número 2 e número 3. Quem que você escolhe? Escolheu? Então, vamos lá. Se você escolheu o número 1, a leitura é... Cuidado com as ilusões, com as altíssimas projeções a respeito de um assunto. Cuida do que tá perto, cuida de quem tá perto. O sete de copas traz a energia das belas promessas que não se concretizam. Da carta do sonho, da carta da ilusão, da carta da sedução, realmente. A gente tá falando de uma carta da naipe de copas, né? Então, a gente tá falando de uma carta que envolve a energia dos afetos. Então, o que você precisa simplesmente pra lidar com essa situação? Dar uma segurada na onda e escolher olhar pro que tá acontecendo factualmente também, né? Tem afeto aí, mas talvez a resposta esteja... Enfim, como é que estão os gestos seus? Como é que estão os gestos da pessoa? Como é que a coisa tá se dando na vida prática? Muito mais do que aí nessas nuvens que aparecem, ok? Se você escolheu o número dois... Ah, meu Deus do céu! Aqui temos um... Pagem de copas. Pagem de copas. Energia do amor, de começo de relacionamento, de entrega afetiva. De aprender muito emocionalmente com essa situação aí que você tá vivendo. De ter uma disponibilidade afetiva para o outro ou para a outra. Este arcano pode representar um príncipe ou uma princesa aparecendo aí na sua vida. Pode representar alguém mais novo. Pode representar alguém que tá afim de ter esses descobrimentos emocionais com você. Um arcano muito bom. Vamos agora, número três. Quem você tirou? Olha só um pagem também. O pagem de paus. O pagem de paus também é um desses aprendizes do tarô, né? E a gente tem aqui o aprendiz do naipe do fogo. Então a gente tem... Enfim... Pode ser interpretado como uma princesa, pode ser interpretado como uma criança. Enfim, vai variar de tarô para tarô. Mas a gente tem de todas as formas a figura de alguém jovem, inexperiente. Alguém que tá descobrindo o significado de alguma coisa. Que não vem com a resposta pronta para a vida, né? Então esse pagem, num campo afetivo, ele vai te fazer esse convite a tratar essa relação como um crescimento dentro da sua criatividade realmente. Com um encontrar respostas. Não um aplicar as respostas, enfim, que você já tem aí dentro do seu ser partindo de situações do passado. Então se abre para esse descobrimento mesmo. Mas a gente tem aqui um pagem que se afina com o espírito da alegria, da brincadeira, da diversão. Então talvez seja a hora de usar realmente isso como um descobrimento. Mas não de levar super a sério essa relação, esse desejo que você tá tendo aí. É a hora de, enfim, deixar que isso te divirta, que isso dê um colorido, um brilho à sua vida. Mas é uma carta que tá relacionada a jogo, a brincadeira, né? Não exatamente, precisamente a um relacionamento que se consulta, lida e tal. Então, aguarda aí antes de apostar suas fichas, né? Vai deixando sua curiosidade, vai deixando sua leveza, brincar com essa história. E aí depois você vê o que faz, ok? Até mês que vem!